Com o Yuri Ferraz, lateral do ABC. Yuri, satisfação estar falando contigo mais uma vez. Como é que foi essa semana de preparação? A Meanta é um jogo importante e decisivo para o ABC contra o Iguatu, valendo vaga na fase de grupos Copa do Nordeste. Jogo que inclusive representa muito, até para a pretensão financeira do clube, para seguir adiante na temporada. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Satisfação estar falando contigo. Creio que nós fizemos uma semana boa, semana positiva. Diferente da outra que foi estreia, meio apreensivo. Claro que é o mesmo nível de competitividade, até acima, que nós passamos de fase, mas foi uma semana positiva. Então a gente vem bem focado para esse próximo jogo, para sair com resultados positivos aqui dentro da frasqueira. A equipe do Iguatu, até pelo que foi passado pelo pessoal para vocês, para o elenco, é parecida com o Souza? Você acha que eles têm características diferentes? Essa proposta que o ABC vai ter que fazer em campo amanhã para tentar sair vencedor, vai ser diferente do jogo contra o Souza ou basicamente a mesma coisa? Ah, creio que é um pouco diferente. Estudamos a equipe dele. Como eu ressaltei, agora nós tivemos uma semana positiva, em cima do que o professor tem passado, que o professor passou no caso Lacerda. Então agora é a gente botar em prática amanhã para a gente sair com o resultado positivo. E vocês têm um companheiro a mais agora, podemos assim dizer. O Búfalo acabou tendo a regularização confirmada. estava uma expectativa muito grande com relação à possibilidade de se utilizar ele. Enfim, acredito que pelo menos no banco ele deve ser uma opção. Quanto que representa para vocês ter um jogador como ele à disposição para ajudar o time? Muito bom, muito bom. Até por ser um centroavante de qualidade, fazer gols. Assim como todo o elenco, toda a oposição ali que tem vários jogadores que estão efetuando ali também, que vocês poderão acompanhar no jogo passado. É muito bom ter o Búfalo do time e creio que ele vai ajudar bastante a gente.